Você já imaginou uma imagem mais nítida e mais rica em qualidade do que o Full HD? Difícil, né? Pois é, é o que eles chamam de 4K. 4K porque é quatro vezes mais resolução do que o HD. Então são imagens com a máxima qualidade possível que um sensor pode captar. A câmera capta imagens 4K, mas a câmera em si incorpora um sensor de 8K. Só com essa tecnologia que você consegue captar os 4K nativamente na câmera. O mito, seria possível superar digitalmente uma imagem de 35 milímetros? Vamos ver. A tecnologia já é aplicada nos principais filmes produzidos pela Sony Pictures. Hoje nos Estados Unidos os projetores de 4K da Sony incorporam mais ou menos umas 14 mil salas já. E a gente acredita que é uma tendência para os outros mercados. No Brasil a gente não fica muito atrás. A gente já utilizou essa câmera que nós estamos mostrando aqui. E já que estamos falando de imagens em 4K, que tal conferirmos este monitor de tecnologia japonesa que reflete em 8K? Em uma tela de 85 polegadas o equivalente é 16 televisores Full HD. Então se eu dividir em 16 partes desse equipamento, eu teria em cada um 16 avos dele a resolução de um televisor Full HD atual. E a ideia é para um futuro próximo? Como eu disse, é uma ideia para um 2025, não antes disso. E uma das novidades da feira é o Stand do Japão, que traz uma atração. Um sistema de emergência que detecta tsunamis, terremotos. Vamos ver como funciona. Ele é enviado via sistema de broadcast para TVs e celulares. Para as pessoas detectarem e poderem ter o tempo suficiente para fugirem das áreas de risco. Esta tecnologia pode ser útil à nossa realidade, aqui no Brasil. Poderia ser aplicado em caso de chuvas fortes e que pode acontecer de deslizamento. Antes de acontecer o deslizamento, a defesa civil poderia informar o pessoal para divulgar isso na TV e no celular. Aí as pessoas receberiam as informações e poderiam fugir da área de risco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho